Não podemos esquecer Ou na nobreza dos salões Vejo a vida ao guia Sigo urbano pra você Samba, você não pode morrer Não podemos esquecer Dos nossos professores Que tanto fizeram por você Samba, você bate Com os nossos corações Sendo lá no morro Ou na nobreza dos salões Vejo a vida ao guia Sigo urbano pra você Samba, você não pode morrer Não morreu nem morrerá É a nossa cultura popular Noel em seu peitinho de oração Já dizia que o samba tem que vir do coração Venham longe do terreiro Dragão surdos e bandeiros Reunião de partideiros Vai até o sol raiar Este samba verdadeiro Que brilhou no estrangeiro De janeiro a janeiro O samba não pode acabar De janeiro a janeiro O samba não pode acabar Mas não Não podemos esquecer Os nossos professores Que tanto fizeram por você Samba, você bate Com os nossos corações Sendo lá no morro Ou na nobreza dos salões Vejo a vida ao guia Sigo urbano pra você Samba, você não pode morrer Samba, você não pode morrer Já dizia que o samba Tem que vir do coração Venham todos pro terreiro Dragão surdos e bandeiros Reunião de partideiros Vai até o sol raiar Este samba verdadeiro Que brilhou no estrangeiro De janeiro a janeiro O samba não pode acabar De janeiro a janeiro O samba não pode acabar De janeiro a janeiro O samba não pode acabar O samba não pode acabar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Obrigado.